e agora quatro horas e vinte minutos estamos aqui na inácio gobe com a paládio com a viscão do rio branco sentido guilhermina lá é a santa leopoldina hoje teremos novidade na região precisamos avançar mais e dizer a vocês que estamos indignado estamos indignado estamos até mesmo enfurecido com tanto insegurança e tanto descaso daqueles que se dizem entre aspas representante do povo é muito triste você ficar à mercê você não se sentir representado volta a dizer se a gente tivesse alguma prerrogativa se fôssemos um deputado um vereador estaríamos lutando com forma mais incisiva mas somos apenas um cidadão que está aqui na rua com toda a coragem com a força do povo de deus em dizer que não aceitamos ter a nossa região assaltada da forma que está sendo e as nossas mulheres serem violentadas da forma que está sendo é inadmissível precisamos de vocês com prerrogativa estamos à disposição aqui na região 2 vem pra cá nos ajudar 18 de setembro segunda-feira 4 e 20 da manhã vamos para outro ponto pessoal agora estamos aqui no bairro santa luzia aonde a gente vai embarcar agora na moto parceiraço nosso aqui também está nessa empreitada e com a gente e vamos estar saindo de moto agora para poder fazer companhia aos pontos estamos dialogando com a população população bastante assustada indignada com esse assalto ontem é esse final de semana aí então vamos fazer nossa parte estamos aqui agora guardando nosso parceiro está chegando ali e vamos continuar nossa caminhada estamos em santa luzia agora dando voz e vez a nossa população 4 horas e 25 minutos vão para cima vão para cima segunda-feira madrugada 18 de setembro estamos na rua bairro santa luzia